A Deusa da Minha Rua Nos teus olhos eu suponho Que o sol num doirado sonho Vai claridade buscar Minha rua é sem carasa Mas quando por ela passa Eu conto o que me seduz A ruazinha modesta É uma paisagem de festa É uma cascada de luz Na rua uma poça d'água Espelho de minha mágoa Transporta o céu para o chão Tal qual o chão da minha vida A minha alma comovida Meu pobre coração Espelho de minha mágoa Meus olhos são bolsas d'água Sonhando com seu olhar Ela é tão rica E eu tão pobre Eu sou o plebeu E ela é nobre Não vale a pena sonhar Música Minha rua é sem graça Mas quando por ela passa É o fogo que me seduz A ruazinha modesta É uma paisagem de festa É uma cascada de luz